Oi povo do meu bem querer, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo aqui pro nosso canal Samara Lourenço. Hoje eu vou gravar minha rotina da noite, vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui em casa. Não é todos os dias que é assim, né? Porque quem tem criança sabe, é uma loucura. Mas eu vou tentar gravar pra vocês tudinho. Vou começar aqui fazendo a jantinha das meninas, lembrando, gente, que eu também como. O que eu faço de jantar pras meninas eu também como, tá? Como vocês sabem, só tá eu e elas em casa. Então vai ser uma rotina só de nós três. Eu e elas duas. Flávio tá trabalhando. E é isso. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Se caiu aqui de paraquedas, se inscreve. Seja muito bem-vindo, tá bom? Então, aqui é uma casa humilde, mas cabe todo mundo, tá bom? Um beijo e fica aí com o vídeo da nossa noite. Então, gente, hoje eu vou fazer pra janta um arrozinho de leite, tá bom? Que da Arlesinha como bastante. Eu gosto quando ela janta bem. Que ela não fica acordando durante a noite pra pedir mingau. Aí eu vou fazer um arrozinho de leite, que ela gosta muito. Faz tempo que eu fiz também. E é isso. Gente, aí a alvilha, sempre quando é sete horas, ela tira uma sonequinha. São sete horas já. Ela dormiu quando eu tava no quarto assistindo. Balancei a reta, ela dormiu. A Indarlesinha tá aqui, ó, brincando com as massinhas de modelar dela. Que ela adora brincar com essas massinhas. E assistindo. Aí, quando eu vir acordar, vou esperar passar um tempinho. Eu dou um banho nelas. Aí, eu dou o banho primeiro, elas jantam. Aí depois escovo os dentinhos e fica assistindo. A Arlesinha geralmente fica assistindo no celularzinho dela. Vou mostrar pra vocês que era o que eu tava usando. Aí, fica assistindo no celular dela. Tá até aqui carregando. Vou mostrar pra vocês como é que tava a tela. Ó, era isso aqui, ó. Porque não dá pra ver bem a tela quebrada. Mas tava bem... Quebrada. Aí, a Elvira fica na televisão do quarto. Eu apago a luz da sala. E a gente fica no quarto. E eu fico assistindo no meu celular. Aí, como eu já tô gravando pra vocês, eu vou gravar tudo, tá bom? Aí, vou dar banho, colocar pijama. Dar a jantinha. E elas tomam o mingau antes de dormir. Por mais que elas jantem, elas sempre tomam o Nescau antes de dormir. Darlezinha tomou o Nescau frio e a Elvira tomou o Murno. Sim, também outra coisa. Como o Flávio não tá em casa, elas dormem comigo na cama. Na cama... Na minha cama de... Na minha cama de casal. Elas dormem comigo, tá certo? Aí, eu vou gravando pra vocês, tá bom? O arrozinho tá aqui já no fogo, ó. Daqui a pouco fica prontinho, rapidinho, pra fazer arroz de leite. E é isso. Eu vou tomar meu banho também, colocar o pijama. Tomei banho mais à tarde, que eu tava gravando pra vocês também. Mas, vou tomar um banho pra dormir. E é isso. Hoje é quinta-feira, tá, gente? A Darlezinha tá ali, ó. Brincando com a moeba. Aí, eu coloquei aqui uma água. Esse aqui é o arroz, que já tá quase pronto. Uma água pra esquentar, porque... Tá faltando água. Aí, pra gente tomar banho com água fria. Esquentei aqui uma aguinha. Tô esquentando, né? Aí, eu vou logo deixar os arroz no prato, pra esfriar, enquanto a gente tomar banho. Vou também, acho que, esquentar umas almôndegas pra comer com arroz de leite, que a Darlezinha goste. Gente, a Alvira acordou. Aí, eu tô chorando, vou tentar arrumar. E aí? E aí, eu tô chorando. E aí, eu tô chorando. E aí, eu tô chorando. Gente, a jantinha já tá pronta. Tá aqui na mesa, esfriando já. Aí, já esquentei aqui a aguinha. Agora, eu vou dar banho nas meninas e tomar banho também. Aí, já aparece aqui trocado, tá bom? E aí, já aparece aqui. Gente, eu dei banho nas meninas. Vou estender as toalhas. Não deu pra eu tomar o meu banho ainda, porque eu vou dar a janta logo a elas, que a Vigna tá chorando. Acortou por fome. Aí, depois eu também mostro pra vocês como é que vai ser aqui, tá bom? Então, a Alvira já tá aqui, ó. Eu vou colocar o suquinho dela e a alvira agora. Ó, mas tomou o suco quase tudo. Gente, pronta. As meninas já jantaram. Estão brincando. Agora, a Alvira tá assistindo lá na sala. Agora, eu vou tomar meu banho pra eu poder jantar. Vim aqui pro quarto assistir um pouquinho, porque hoje eu não assisti. Só assisti um pouco de tarde, mas foi só um vídeo só. E é isso. Vou tomar meu banho pra jantar. Pronto, gente. Apareci aqui de banho tomado. Tô aqui já com o meu suquinho. Minha comida tá aqui, na cama. Eu vou comer aqui na cama assistindo. Esse canal aqui que eu gosto. A Alvira acabou de tirar. Na hora que eu mostro pra vocês, ela tirou. Aí, vou assistir aqui e comer. E a Alvira tá aqui, mas ela fica na sala assistindo. Porque ela tá vendo comida. Aí, ela quer comer mais. Eu vou comendo aqui, dando a ela. A Garlezinha tá na sala, brincando com massinha. Depois eu mostro pra vocês. Gente, tá faltando água. Aí, eu não vou lavar a louça da janta, não. Mas, eu sempre lavo a louça da janta. Porque no dia amanhece a pia limpinha. Mas, tá faltando água. Eu não vou sair pro muro, não. Pra pegar água, não. Eu vou só limpar a mesa e... E juntar a louça na pia. Deixa eu mostrar as meninas pra vocês. E aí, a gente acabou de escovar. Aí, eu vou desligar a televisão aqui da sala já. Vou só fazer aqui, Darlezinha, juntar esses brinquedos. Junta, Darle, os brinquedos. Esses brinquedos aqui da sala pra não ficar muita bagunça pra amanhã. Já tem a louça pra amanhã. Aqui, tem mais, ó. Aí, eu vou apagar a luz e vou dar o mingau delas que eu já preparei antes de escovar o dente. E vamos pro quarto. Vai ficar assistindo no quarto. Luz da sala apagada. As portas estão todas fechadas já. E aí, a luzinha vai ali com as massinhas dela. Vou apagar aqui a luz e a cozinha. Aí, a louça, ó. Ficou toda aqui pra amanhã lavar, porque tá faltando água. Sem água. Aí, eu vou colocar aqui um pano no leite. Que eu fervi. Pra poder fazer as mamadeiras. E aqui, as mamadeiras. Dá um jeito aqui de levar. Darlezinha maior. Vem, Alvira. Vem, ó. Tomar leitinho. Tomar leitinho pra dormir. Apagar a luz e já cozinha. Deita, Darlin. Pra tomar o leite. Ajeite o travesseiro no canto. Levanta pra pegar. Vou pegar um travesseiro pra Elvira. Pra Darlinha, Elvira. Então, aqui, ó. Já tomando leitinho. Achei pra aqui. Me assistindo. Eu vou colocar um desenho aqui na televisão. Que eu tava assistindo. Aí, tá sem desenho. Vou colocar um desenho. Fazer esse não, Darlinha. Gente, eu ia agora. São nove e quarenta e seis. Aí, eu levo o piniquinho pro quarto. Que Darlinha, de vez em quando, acorda de noite e pede pra fazer xixi. Aí, eu levo o piniquinho. Deixo no quarto. Aí, é basicamente isso, gente. Elas tomam um mingão. Aí, eu fico balançando a Elvira na rede. Ela dorme. Depois, eu passo pra cama. É... Darlinha fica assistindo o celular. Eu na televisão. Quando a Elvira dorme. E é isso. Eu vou colocar a mussara pra dar uma carninha. Durante a noite, elas não acordam. A Elvira só se acorda cinco da manhã pra mamar. E é isso. Pra mamar, não, gente. Ela tomou a mamadeira. De cinco da manhã. Aí, dorme. Toma a mamadeira toda. Aí, dorme. Só se acorda. Depende. Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Gente, a Elvira já acabou de tomar o mingau dela. A Darlinha tá tomando ainda. Aí, eu vou dar um banho nela. Ela tinha feito cocô. Depois que jantou, eu não tinha visto. Aí, quando eu fui olhar agora se tinha xixi. Ela tá cocô. Eu vou dar banho nela. E vou vestir ela de novo. Pra botar ela pra dormir. Manda beijo pra papai. Pensa num dengo. E a outra tá ali. Achando graça. Cada gaitada no celular. E aí, eu vou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.